Bom, eu vejo três pontos. Eu não vejo surpresa em nenhuma dessas quebras de paradigmas e nem também da escolha, da espera, digamos assim, vamos lá, por partes. A quebra de paradigma 1, ter o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Acho que demorou, né? Para mim, desde 2010, desde o Dunga na África do Sul, isso está explícito. A necessidade e a crise de técnicos brasileiros, né? E a gente vai voltar a falar do Filipão nesse programa. O Filipão resolveu voltar em 2014 e foi aquilo que a gente viu. Desde então, o melhor técnico brasileiro disparado aqui, o Tite, depois o Filipão, nas Copas, na hora do momento em que a seleção faz algum sentido no Brasil, foi muito mal nas duas Copas. Então, a escolha de um estrangeiro, para mim, demorou. Essa quebra de paradigma está atrasada. A outra, essa situação de um técnico grandão aceitar, treinar, seleções. Se você reparar o noticiário espanhol, à época da renovação do Ancelotti, lá atrás, com o Real Madrid, pós-vitória sobre o Liverpool na Champions League, ele já indicava que não aguentava mais o ritmo incessante das competições, dos calendários, da sucessão de jogos, que também na Europa existe, e para o Real Madrid, que joga todas as coisas muito. E foi convencido, depois de muita insistência, a renovar com o Real Madrid. Aquela sinalização do Ancelotti, lá atrás, e técnicos da geração, desde a idade dele, dirigir uma seleção faz todo sentido. Diminui o ritmo, é uma outra situação, não tem jogo todo dia. Para treinador com essa idade, com essa situação, também faz sentido ele mudar. E, claro, tem um atrativo simbólico, ser o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Ele que trabalhou com tanto jogador brasileiro, ele que jogou com jogador brasileiro. Eu acho... E aí, o Mauro juntou as peças do quebra-cabeça, desde lá atrás, desde a viagem para a Turquia. A CBF só tinha um plano A, porque tem o sinal positivo do cara desde o início. O Edinaldo não está blefando. Simplesmente isso, ele não está blefando. E ele está disposto a esperar. E aí, eu acho que faz sentido também esperar. É como o Mauro falou, ainda mais com a mudança do formato de Copa do Mundo. Não tem nada o que fazer, não tem jogo que vale alguma coisa até as vésperas do Mundial. Então, vale a pena esperar sim. E aí, por último, a outra coisa que faz todo sentido é que tem tanto treinador brasileiro por baixo hoje que vale a pena esperar sim, e é um tapa na cara de todos eles. Ah, porque pode ser o Dorival, pode ser o Fernando Diniz. Não, não vai ser, porque não tem condição. É melhor esperar um gringo por dois anos, por um ano agora, do que contratar um brasileiro. Isso está caro. E não adianta ver resistência e histeria, porque esse é o retrato. Talvez essa situação que parece bizarra, despeito, e não é, para mim é estratégica, faça com que aí todos se mexam aqui no Brasil, inclusive a CBF, os técnicos e tal, por uma reciclagem na formação de técnicos brasileiros. Isso talvez fique tão vergonhoso para a categoria, que isso, mas eu estou fechado com a ideia do presidente da CBF. Faz todo sentido, faz todo sentido. E agora é aquilo, o Mauro tocou no último ponto, acho que é o único desconforto. O Real Madrid, não é que o Real Madrid vai topar a CD agora, não vai. O Real Madrid saber que já tem um acordo logo após a temporada que vai começar em agosto se encerrar e o Ancelotti vai para a seleção e aí o que falta é lucidar. O que será feito até lá, até essa transição? O Ancelotti vai indicar alguém para fazer a transição até 2024? O Real Madrid vai topar essa situação de ele indicar e monitorar a seleção brasileira? Ah, não, só volta a falar da seleção daqui a um ano. E daí o que será feito em oito partidas da seleção? Vai ser o Ramon? Vai ser o outro interino? É o que falta para a última peça do quebra-cabeça. Mas para mim está fazendo sentido total e essa quebra de paradigma, ou as quebras de paradigma, para mim, já estão atrasadas. Já tinha que ter acontecido isso há algum tempo e acho que a CBF, desta vez, acerta.